O que teria acontecido, hein? Fez umas boas defesas. Vamos lá, rapaz. Vamos estar juntos nessa fase. O Galo muito encaixado defensivamente, muito seguro, não teve grandes ataques. Até teve oportunidade, a principal, com o Hulk. Mas administrou o resultado conseguido aqui na Casa São Paulina. 1x0 fora de casa, jogou com regulamento, com apoio da torcida, voltando à sua arena. E o Atlético está na semifinal e agora vai enfrentar o Vasco da Gama e o São Paulo. Assim como tantos outros clubes, como o meu Inter, por exemplo, todo mundo no controle remoto. Todo mundo. Eu, semaninha ruim pra nós. Semaninha ruim, hein, Denilson Show? Eu gostei da semana, eu tive alegria. Semaninha, hein? Coringão ganhou, apresentou o cara lá, o rapper. Machuca. E aí, só o Palmeiras, logo menos aí, também vazou. Agora, viu, o São Paulo vazou. O Grêmio vazou. Que semaninha, hein, pai? Vou falar pra você, ainda bem que é sexta, hein? Você foi provocar o Everton. Orra! Foi chamar ali na Vera e aí, deu no que deu. Você viu o Davidson, não foi só o Davidson, não. Daqui a pouquinho tem mais coisas. É, é. É, tem que ouvir, né, o Davidson. Agora, vamos falar também do lado são paulino, porque duas reclamações, principalmente, aconteceram nessa partida. Primeiro lance envolvendo o Júnior Alonso. São Paulo reclama que ele poderia ter recebido um cartão vermelho diretamente. E a gente vai mostrar o lance, não é? Foi aplicado um amarelo pelo Ramon Abate Abel. Tem aquela história dos quatro Ds, não é? Então, a gente sabe que o árbitro olhou, tomou a decisão rapidamente. A cobertura do Bruno Fux estava chegando ali. Então, configura os quatro Ds, domínio, né? Domínio, defesa, direção e distância. Defesa, direção, domínio e direção, né? Direção e domínio, confirma, né? Porque assim que ele sai do Júnior Alonso ali, ele já tem o domínio da jogada. É, mas está chegando o defensor do Galo também. Aí está a discussão. Tem que ser os quatro Ds. Eu, sinceramente, Loirão, eu, sinceramente, com toda a dor do meu coração... Ai, com toda a tristeza. E que tristeza! Eu não teria expulsado, não. Eu acho que o árbitro tomou a decisão correta. Desculpa, São Paulinos. Desculpa. Porque eu acho que o zagueiro chegaria. Porque a gente não está falando... A cobertura, né? A gente não está falando, sei lá... Não estamos falando do Ferreirinha, vai? Velocidade. O Lucas Moura? Estamos falando do Lucas Moura. Porque aí o Lucas Moura, o Elton Rato não tem velocidade nenhuma, pô. A verdade é essa. O zagueiro chegaria... Na minha opinião, chegaria. Ah, o árbitro leva em consideração isso? Não sei. Eu estou dando a minha opinião em relação ao lance. Para mim, o zagueiro chegaria na disputa com o Elton Rato. Só tem um detalhe. O amarelo está bom. Se o VAR considerasse que o lance fosse para vermelho, ele poderia chamar. Sim. Como ele também concordou com o árbitro de campo, ficou no amarelo mesmo. Mas esse foi o primeiro lance reclamado. Já no último momento da partida, quando até a torcida do Atlético já comemorava a classificação, tem um lance envolvendo o Caleri e o Batalha. E aí o Caleri reclama de uma cotovelada, que deveria ter sido marcada pela arbitragem. Só que logo depois disso, o Abate Abel já encerrou o jogo e o resultado se consolidou. Passagem do Galo. Para você, alguma coisa a reclamar? Reclamar do jogo de São Paulo. Ô, Loirão, para, Caleri. Pelo amor de Deus, cara. Aí tem um costume, na hora que perde, ficar tentando achar desculpa. O São Paulo não jogou nada. E nos dois jogos, porque perdeu em casa e ontem deixou o Galo amarrar a partida. Não é que o Galo tenha sido extremamente vertical, ofensivo, com inúmeras chances. Mas controlou o jogo. O São Paulo não ameaçou. E sabendo que precisava da classificação, e o Subeldias sempre diz, confronto de 180 minutos, não se define numa partida só. Mas o São Paulo, nos dois jogos, acabou sendo inferior, na minha opinião, ao Atlético. Não tirou o Galo da zona de conforto em nenhum dos jogos. Nem no Morumbi, e muito menos lá. Ontem, por exemplo, o Galo fez um sistema tático muito interessante. Parabéns ao Milito, porque ele armou um time para tentar ter um contra-ataque. Teve algumas vezes o contra-ataque. O Hulk ontem. Ô, Hulk. Ô, parabéns, hein, mano? O que é isso, moleque? Você tinha uns 19 anos, hein, pai? Ontem, parabéns. Paulinho jogando bem, o Scarpa, taticamente, pô, importantíssimo. Perdeu o Otávio com três minutos de jogo. Aí coloca o Batalha como volante. O Bruno Fux entra na partida e não perde em nada, em termos de qualidade. Perdemos, gente. Perdemos, né? Não classificamos. E é a mesma coisa. Perdemos também. A verdade é essa. Aí eu tenho que ficar aqui. Agora a perguntinha é uma só. A Libertadores virou obrigação? É para responder agora? É agora? Tem matéria. Achei que tinha matéria. Não, é agora. Faltei no churrasco. Achei que tinha faltado no churrasco. Dá aquela respiradinha. O Zubildia falou, quero estar nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro e focar na Libertadores. Ele usou focar na Libertadores. Ele falou assim, a Libertadores é o grande objetivo dos clubes. Ele disse isso daí. E, aliás, Zubildia, acho que você não confia tanto no elenco que você tem, não, viu? Por quê? Demora mais para trocar, pô. Demora mais para substituir, pô. Como não ia estar no carro? Demora.